A convite da coordenação do curso de Direito da Unifenas, Campos de Alpenas, o juiz auxiliar da presidência do TJMG Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nicolau Lupianes Neto, ministrou a aula inaugural para os calouros da universidade. O encontro ocorreu na sala de evento professor Edson Antônio Vellano. O magistrado foi convidado a falar sobre o acesso à justiça. Segundo ele, a partir da Constituição de 1988 e mais precisamente nos últimos 10 anos, houve uma ampliação do acesso à justiça por meio dos juizados especiais, a arbitragem e as comissões de conciliação. O que chamou de mecanismos que procuram não só solucionar o processo, mas também o problema. A aula inaugural foi ministrada em uma linguagem menos técnica para facilitar a compreensão dos calouros do curso de Direito. Nós pretendemos mostrar que nenhuma lesão ou ameaça a Direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário e que o acesso à justiça é muito mais do que a prestação da jurisdição pelo Poder Judiciário. Ele é um direito fundamental do cidadão. Eu acho que isso é muito importante para os nossos alunos, ouvir a palavra de quem tem uma experiência vasta na área jurídica e trazer um pouco do seu conhecimento para compartilhar com eles. O juiz, que foi professor da Unifenas Campus de Alfenas, foi recepcionado por professores e pela reitora Maria do Rosário Araújo Velano. Antes de iniciar a aula, falou de sua satisfação em estar novamente na universidade. Me sinto honrado e feliz em poder voltar à Unifenas e, como eu sempre digo, voltar à minha casa. Eu que trabalhei aqui por quase 10 anos, aqui cresci muito, aprendi a trabalhar dentro de sala de aula, a conviver com grandes professores, com grandes profissionais do direito. Ao encerrar, o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já ocupou cargos importantes, como de juiz auxiliar no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, deixou uma mensagem aos calouros. Sejam felizes que estejam na escolha certa da profissão e parabéns por terem escolhido a Unifenas e que possam, daqui a alguns anos, dizer que combateram o bom combate e venceram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.